Cá, Bob e Aurora chegando. Êêê, quem é a manhosa? Ela não quer cola. Me solta! Hoje, galera, a gente vai experimentar petisco, né, amor? Petisco de gato. Vamos fazer um? A gente comendo petisco? É muita vibe YouTube antigo, né? Banheira de Nutella, né? Sei lá, esses canais antigos, VTube, essas coisas, não tem uma cara disso? É. Comendo ração de gato. No passado, né? Sim. Hoje a gente vai provar. Mais uma vez aqui, trouxemos vídeos com chocolates muito loucos aqui, ó. Olha essa marca de chocolate que a gente trouxe, galera. Alguém já provou isso, gente? Tipo assim, são coisas que eu nunca vi na vida, tá ligado? E Wendell, sabe? E temos bebidas. Uma bebida muito doida também. Vamos começar com os mais chatos? Sim, primeira coisa, você que gosta da gente, já se inscreve no canal pra gente bater um milhão de inscritos. É isso. E deixa o seu comentário. É isso. Quem sabe você não é a próxima ganhadora do presente da seguidora. Só eu vou saber se você gosta da gente, se você comentar alguma coisa, não tem como. Qualquer coisa. Então vamos começar, amor. Vamos começar pela coisa mais... Sem graça. Minúscula que tá aqui. Vamos, vamos, vamos. Galera, a gente trouxe esse chocolatinho aqui, ó, que é da marca Goplana. A gente aprovou algo dessa marca. Sim, essa marca tem algumas coisas, mas olha que bonitinho. E é um chocolate super pequenininho, ele é plastificado, ó. Agora que eu percebi a embalagem dele, é toda coisadinha, né, amor? É, tem um plástico aqui, ó. Tem o desenho. E agora... Parece que é uma criança, sabe? Nossa. Vamos ver. Ah, o cheiro que entra na alma. Dá pra ver que é bem doce. Nossa, delícia. É de almond. É amêndoa. Inclusive, eu tô comendo amêndoa todos os dias. A minha nova plano alimentar, sabe? Ela pega igual um papagaio que come... Como chama aquele negócio de papagaio? Gerasol. Semente de gerassol. Pega no potinho, né, vai comendo. Olha que coisa bonitinha, cara. E ele é muito macio, tá? Ele deixa a marca de digital assim. Parece que é bem recheado. Vamos abrir ele antes? Bora. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Olha. Ele é bem cremoso, ó. Hum. Vai, irmão, manda. Nossa, parece muito gostoso, cara. Bom. O tablete que ressuscita dos mortos, né? Tira qualquer tristeza. Muito bom. Mano. Nossa, parece aquele bombom premium de caixa de bombom. Bomba que todo mundo quer. Muito bom isso aqui. Isso que eu ia falar lembra muito um sensação da vida. Só que melhor, né? Só que, mano, muito premium. Assim, um negócio... Premium. Cara, é uma sacanagem, tá ligado? Muito gostoso. Uhum. Quer avisar que você tá em TPM pra galera ou não? Eu tô, gente. Galera, estamos pisando aqui em ovos. Eu não tô brava. Essa TPM eu não estou irritada. Eu tô sem energia. E outra coisa, a galera no último vídeo votou hashtag Bob Falante, tá? Sério? Um peso, galera, tá? Ninguém não quer quieto aqui. Então eu vou falar. Eu sou obrigado a falar. Esse quadro é seu já, faz muito tempo, você sabe. Eu vou falar o que eu quiser aqui, beleza? É que ela tá de TPM, eu já olhei e falei... Não, pode falar, eu só tô quietinha. Entendi. Beleza, mas galera, resumindo esse chocolatinho, vale muito a pena. Ah, a gente comprou esses doces aqui todos na RIC DOCES, tá, galera? A gente tem o cupom GABOB lá. Eu tô aqui só pra ser o ajudante dele hoje. Então vai lá no RIC DOCES, usa nosso cupom GABOB já pra comprar. Mano, tem milhão de coisa lá. Sério, eu recomendo muito vocês irem presencialmente na loja, né, amor? Tem online, só que lá perto da Estação Vergueiro, tem uma loja gigantesca, cara, deles. Cheia de doces. Inclusive, a gente tá pra ir lá pegar mais doces. Tamo, a gente vai lá. Nos aguarde, RIC DOCES. Pode colocar os seus melhores lançamentos na prateleira. Pode devolver o Kinder Bueno lá, o BISQUIT, tá? Se eu chegar lá e não tiver BISQUIT, Kinder BISQUIT. BISQUIT. Como que é? BISQUIT. Bom, agora eu que vou escolher, TURTLES, que é esse chocolate aqui, que eu acho que... TURTLES mesmo? Tem formato de TARTARUGA. TARTARUGA? Nossa, lembra da TORTUGUITA, mano? Lembro. Que era um clássico. Engraçado, hoje em dia não é um dos meus preferidos, sabe? É porque é muito sabor, muito infantil. É, eu lembro que era... Mano, eu amava a TORTUGUITA. Ó. Nossa! Que fofo. Mas esse som... Tipo assim, é pra lembrar uma TARTARUGA, não quer dizer que é uma TARTARUGA. É meio creepy até, porque parece que literalmente fizeram em cima de uma TARTARUGA, que tá muito realista, sabe? Tipo, no sentido de... Se alguém fizesse isso em cima de um ser humano, ia sair todo cagado. Sabe o que eu acho? Que eles pegam o recheio e só tacam chocolate em cima, e eles saem em formatinho de TARTARUGA. Sim. Lembra uma TARTARUGA, não é? Eu gosto, viu? Tem personalidade, assim. Não vamos fazer bonitinho pra criança, é pra adulto. É, pra adulto, você acha que criança vai comprar... E esse pacote aqui? TORTLE, né? Não chama atenção, não é colorido, né? Não, é pra adulto. Hum... Nossa! Olha esse caramelo. É disso que eu gosto. Não, eu dei. Olha dentro, galera. É como se fosse um torrone com caramelo, mano. Qual que é aquele chocolate que a gente come pra caramba? Tem até a versão dark dele. Sneaker? É. Lembra muito um sneaker mais rebuscado, tá ligado? É muito equilibrado, cara. É muito... Me lembrou um brownie até. Ó, o original, caramelo original Nut Cluster, feito nos Estados Unidos com Grow Peckens. O inglês é que tá fiado, hein? Olha, o nome de... Com o quê? Grow Peckens. É como? Qual a tradução de Peckham? O nomezinho, o tipo de nomes, tem um como. Tem o nome para meninos, tem sua raiz em grego. Alexa, cala a boca. Galera, ele é mais denso, tá ligado? Ele lembra um sneaker mesmo por ser... Mas é menos açucarado. Densado, sabe? Uhum. Não despedaça, é macio, só que pesado que nem um brownie. É, é verdade, lembra um brownie, é verdade. Uhum. Tem gosto de brownie com nozes, tá ligado? Cara, muito gostoso, cara. O legal do Rick Doce é isso, mano. Você chega lá, tem um monte de coisa gringa que ele faz na curadoria lá. Sim. Mano, e você nunca imagina, tá ligado? Tem umas coisas que a gente comeu lá que tá de sacanagem. Quadratine, tipo, você nunca iria comprar um quadradinho de wafer. Gente, comprem quadratine, é a melhor coisa que vocês vão provar na vida de vocês. Muito gostoso. Que nota você dá? Cara, esse aqui é nota 10, mano. Nota 10. Galera, comprem se vocês forem lá. Compre, batom. Vocês vão gostar muito. E vem três unidades, tá? Três tartarugas. Elas vêm separadinhas, vem três. Agora vamos de bebida pra limpar o paladar. E esse daqui é um mac de óleo de pêssego. Muito bonita a embalagem, inclusive. Sim, bem chique, né? Deu uma limpada aqui? Sim, eu lavei. Quer que eu abro? Quer quebrar minha unha que você tá fraca. Ó, esbranquiçado. Esbranquiçado é uma palavra que não remete a algo positivo. É verdade, né? Ó, esbranquiçado. Esbranquiçado. Ó, cheirinho bom, cheira. Oh, yeah, baby. Gostoso. Jesus, man. É o cheiro daquela geleia japonesa, sabe? Que a gente comprou uma vez, que vem num potinho, que você faz um buf, fessuga. Aquilo é de lixia. De lixia, é verdade. Mas o pêssego, lixia, as frutas são pis, pis. São primas, né? Tipo, todas elas têm o mesmo ali, quase, tá ligado? Tanto que algumas frutas, quando passam, tem gosto de outras. Entendeu? É. Qual? Isso é baseado em nada. É. Baseado em nada, é que eu falei isso. Mas alguma que eu lembrei, esses dias que eu comi, eu falei, nossa, parece outra fruta. Só que ela tava meio passada. É, né? É, elas vão se unindo pra um lugar só, tá ligado? Eu acho que todas chegam no melão. Não, nada a ver, irmão. Cala a boca. De verdade, porque o melão é o mais, assim, melecado. Não, e a banana quando passa? Fica horrível. A banana quando... É, a banana é ruim. A banana é... A banana não é fruta, né? A banana é seme... É... É... Semente? Semente, né? É? Não sei, não. É... É a raiz. Não é. Raiz, não. Ou a fruta que é raiz, fala. Ou a fruta que é raiz. Melancia, né? Ela nasce no chão também, né? Um bicho daquele, você acha que ia conseguir ficar na árvore. Não fica ali. Tinha que ser no chão, né? Nossa. Não gostou? Eu achei estranho. Cara, é um pêssego com água com gás e um fundo de amargo, né? Lembra uma água tônica no fundo. Essa cor aqui não é nada apetitoso. Parece que você tacou leite na pia e jogou água no copo. Que nojo! Galera, ó, não curti muito esse, de verdade. Também não. Tem um desse de banana que a gente já provou que eu gostei mais. Mesmo assim, ele tem um fundinho de água tônica que eu não gosto. Se você que gosta de água tônica, talvez você vai gostar. É um amargor, né? No fundo. Putz, não senti. Senti pra caramba. Não, eu senti não. Eu tomei um golão. Vê se é isso. Né? Verdade. Eu gosto. Por isso que eu não... Pra mim não fez diferença. Tem um fundinho de água tônica assim. Não compraria. Eu não compraria. Bom, agora a gente vai com esse paulek duo, que é um chocolate também em barra. Sim, agora eu tô com expectativa, hein? Depois do último. Não dá nem pra saber o que é. Quem tá entendendo o que que é? E outra palavra... E outra palavra... E outra palavra... E zelola... É, tipo... É russo? Não. Parecia polonês, mas não é. Polonês... O final não pareceu polonês, né? Ó, descubram que idioma é esse. Às vezes tá escrito isso aqui, ó. Nessa etiqueta aqui, ó. Essa barrinha... Nossa! E nem o sabor, né? Não descobriu nada, né? A gente só sabe que é duo, porque é preto e branco. Nossa! Mas olha que coisa bonita, mano. É, parece barra de doce de leite. E atrás é preto, mano. Nossa, esse é muito... Apetitoso, viu? Olha só. Diferente. Muito legal. Deixa eu quebrar aqui pra galera já ver como que é. É molinho dentro, mano. Olha. Nossa! Qual chocolate que era assim, lembra? Que era um tabletinho assim e tinha um líquido? Que eu acho que era de leite condensado, lembra? Sensação. Sensação, né? Que quebrava assim, né? Eu não gosto desse sabor licorzado, me lembra? Não gosto. Pra mim, não vai rolar. Nossa, o fundo é muito mais... Licorado, não sei. Eu consigo resumir isso aqui. Isso aqui é que nem você colocar duas trufas da cacau show na boca inteira. É um licor mais pesado, assim, de fundo. Tem o mesmo gosto da trufa da cacau show. Mas eu gostei, mano. Eu gostei. É só... Tipo, quem gosta dessa vibe de licor vai gostar disso aqui. Mas nem fala que tem licor aqui. Deve ser alguma coisa que esse povo põe, não? Não, deve ter sim, licor, pô. Por que que eles colocam licor em todas as trufas da cacau show, então? Não faz sentido. Coloca, ué. Pra quê? Eu acho que é no chocolate, na verdade, no recheio, sabe? Na mousse de dentro, não no chocolate em si. Ah, então para de pôr, é ruim. Ah, eu gosto. Eu não gosto. Mais ou menos, né? Vocês gostam? Eu prefiro aquele chocolate bem ao leite, tá ligado? Vocês gostam desse que é licorzado? Eu não gosto muito, não. Eu gosto. Eu não gosto. Acho que é... Estraga o paladar do... Você está fazendo o seu máximo, amor. Você está dando o seu máximo, isso que importa. Galera, palavras de apoio aí para a Gabrielinha. Hoje não está fácil. Você não está me gingando porque estamos no vídeo, né? Oxi, jamais. Eu cheguei em casa hoje. Eu estava quietinha. Isso não deu nada. Amor, eu estou na fase da introspecção da TPM. Sim. Eu não estou... E eu encho o saco, né? Quando você está quieta, eu geralmente encho o saco, né? Não, você ficou bravo. Você chegou... O que você está fazendo? Eu gravando. Você, vamos, sai, eu já vou. Aí eu, assim, inferno. Inferno. Aí eu fiquei me sentindo uma merda. Aí eu falei, porra, nem posso ficar triste quietinha porque... Sabe o que acontece, galera? Eu nunca sei o que é TPM, o que é coisas aleatórias. Mas fala assim, eu não estou super tranquila esses últimos tempos. Não, né? Vamos voltar aqui, galera. Chocolatinho, rica em doces. Tá sim. Tá sim. Ó, galera, seguinte. Essa marca aqui é o Wendell. Tipo assim, só o Rick Doces mesmo, galera, pra trazer umas coisas boidas dessas. Será que ele come o riquinho? Ele, mano, ele compra, come e fala, e é isso que eu vou trazer. Não sei. Porque a maioria que eu comi lá são bons, né? É. Doideira, né? São aquelas balas malucas lá quando você... Não, ele é o único que traz tanta coisa, né? Sim, então aqui, ó. Tem extra milk with hazelnuts, que eu sempre esqueço o que é, mas... Ah, velã. Milk toffee, que é alguma coisa com café, né? A gente quer que você leia tudo pra gente em inglês, por favor. É um... Eu gosto de ouvir isso. Milk chocolate. Acho fofo. Whiffy. Toffee flavored feeling. Uma bosta. Eu acho muito fofinho, hein? E esse é o quê? Por que eu não consigo falar em inglês certo? Eu sei a palavra. Vai. Milk chocolate with strawberry feeling. É, falou certo. Aí, ó, caramba. Tá vendo? Você sabe, Linho. Então vamos lá. Você vai abrir primeiro de morango? Vamos lá. Eu falei duas vezes, mas é a mesma coisa que eu tava pensando. Primeiro de morango, galera. É normalzinho? Tem um negócio aqui, hein, mano? Ó. Tem tipo uma... Uma... Geleia, amor. Vamos lá. Eu tô aqui hoje só pra falar se eu gosto ou não gosto. Nossa, isso aqui vai ser bom, hein? Vai. Um, dois, três e... Nossa! Moranguete dos melhores. Obrigada. Chega dói aqui, ó. Nossa, exato. É moranguete isso aqui. Só que... Com creme. Sabe a evolução do moranguete? Um pokémon que evoluiu e é melhor. Esse aqui é meu, tá? Caramba, bom, hein? Bora lá, TP, irmão. Você não gosta de comer um chocolatinho, um negocinho? Então, gosto. Mas nesse estado que eu tô, não tem muito o que fazer mesmo. Vamos aí, toffee agora. Deixa que eu abro isso aí. Nossa, muito açúcar. É? Sentiu? Geléia de morango com recheio branco, com chocolate. Toffee é caramelo, né? Toffee é caramelo? É, caramelo. Ah, que loucura. Leite e caramelo. Oh, fiquei gravando isso aqui. Essa aqui não tem nada, galera. Nossa senhora, é doce, hein, cara? Nossa, seu cheirão. É, o cheiro de açúcar. Chega, olha, chega a dar um negócio aqui. O cheiro daquelas baladuras de caramelo. Chega a dar um negócio no fundo da língua de tanto açúcar. Meu, eu não tô acostumada mais a comer tanto açúcar. Bem carameludo, mas, mano, açúcar muito forte. Exatamente aquelas balas de caramelo, mais durinha, sabe? É o mesmo gosto, galera. É, bem gostoso. Clássico. Mano, é bom demais isso aqui. Quem é formiga vai amar, mas assim, pra mim, too much gar. Too much gar. Ó, já é pra mim. Eu já abri o terceiro aqui, gente, que esse aqui é de... Deixa eu mostrar pra galera só isso aqui, que ele é bem diferente dos outros. É, ele é menorzinho, né? Ó, galera, ele já é mais durinho, não tem recheio mole. Ele vem só com pedaços de avelã. Bom. Mano, chega a dar uma enjoada, hein? Aqui no fundo. É que você tá mais enjoada hoje. Esse aqui é perfeito. Eu acho que esse é o melhor de todos. É perfeito, né? Eu digo uma enjoada porque é muito açúcar. Deixa eu ver. É muito lindo isso aqui. Ingredientes, manteiga... Açúcar é o primeiro ingrediente. Você vai morrer. Manteiga de cacau, leite gordo em pó, pedaços de avelã, pasta de cacau, soro de leite em pó. Mano, o açúcar é o primeiro ingrediente, então esse negócio aqui é... Putz, putz. Mas chocolate é chocolate, né? Eu sei. Eu sei, mas dá pra sentir. Assim, dentre os três, esse aqui é o mais gostoso. Ele tem uma sensação mais gostosa de chocolate na boca, que é a avelã, dá o toque especial. Ele é o equilíbrio. Equilíbrio, lembra muito lindite de avelã, que é durinho, aquele azul. Cara, 10, 10. É verdade? Cara, ó, esse aqui depois o de morango, depois o de caramelo. O de caramelo é bem açúcar, galera. Até pra mim, que gosto pra caramba de açúcar, pegou, tá ligado? Não, o negócio aqui, ó, no fundo da boca. É, pegou. Agora a gente vai de sparkling calamansi. O que é calamansi? Tá escrito aí? Deve ser uma laranja. Um estilo de laranja, né? Sabor lima calamansi. Lima. Sabe o que que deve ser? Um tipo de laranja. É o limão. É claro. É laranja ali, meu céu. Pelo sabor a gente vai descobrir. Não pode sentir o cheiro antes, tem que descobrir o sabor. É. Tem que sentir o cheiro. Deixa eu ir pra galera, vai galera, sintam aí. Ó, esse daí não é esbranqueçado, hein? Caramba. É limãozão, né? Não? Eu não sei o que que é, não. O cheiro de produto sabor. É algo muito conhecido pra mim, muito conhecido. O que que é? Hum, gostoso. É gostoso. Parece a soda do madeiro. É? De tangerina, aham. Então é tangerina. Ah, é tangerina. Não, mas tá amarelo. É tangerina, tangerina. Não é. É, deve ter uma... Não, eu acho que alguma laranja tem... Mas laranja e tangerina é a mesma coisa. Ah, não sei. É tangerina, exatamente. Lembra muito o Gatorade de tangerina. Sim, lembra Gatorade. Nossa, eu amei esse. Vamos ver o que que é calamão. Gatorade de tangerina, galera. Não ficaremos na dúvida. Laranja calamondiana, cruzamento entre duas frutas cítricas. Tangerina e o kumquat. Kumquat. Que legal. Então é isso, mano. É muito gostoso, cara. Isso aqui, tranquilo. Isso é bem gostoso, mano. Vale a pena. Parece realmente a soda do madeiro. Caramba, faltou uma batatinha do madeiro. Não, sabe o que parece? É o Gatorade mesmo de tangerina, mano. Gatorade. Gatorade. Galera, se você gostou de alguma coisa que a gente comeu aqui, vai lá no Rick Doce, usa o nosso cupom GABOB pra você comprar. Ajuda a nós a chegar em um milhão de inscritos. E quem chegou até aqui vai comentar o quê, amor? Tadinha da Gabrielinha. Pra que ela não entenda nada nos comentários, né? Não, tadinha da Gabrielinha. Vou achar que alguma coisa aconteceu. Deixa o povo aí curioso. Um beijo, gente. E até mais. Tchau!